Filipe Automóveis Agora, olha só esta Lifan X60 É uma Talent com apenas 10 mil quilômetros rodados O ano dela é 2016 Está na garantia de fábrica por R$ 51,900 Apenas R$ 51,900 e o melhor Aqui no Filipe Automóveis O seu semi-novo na troca vai receber a melhor avaliação no mercado E mais, vem para cá porque aqui dá negócio Para fechar as ofertas do Filipe Automóveis Nós preparamos para você esta Renault Duster Dynamic 2018 Esta é uma 1.6 câmbio automático Bancos em couro Com apenas 15 mil quilômetros rodados Baixíssima quilometragem Por R$ 69,900 Apenas R$ 69,900 Então você quer trocar de carro E está procurando a melhor oferta? Vem para cá Vem para o Filipe Automóveis Porque aqui tem o seu próximo carro R$ 5,400 Vem para oisko R$ 5,800 Vem para o résel Vamos lá Vem para o Pride Vem para o pôr